Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nunca se falou tanto de imunidade na vida. Também, você olha pra um lado, é os parentes com Covid, é os parentes com H3N2, é os parentes com H1N1, é os parentes com tudo que é bicho, que juntou agora todo mundo... Juntou todos os bichos agora do mundo e infestaram nossa terra. Pois é, então as pessoas finalmente estão entendendo que é importante reforçar a imunidade. E a própolis é uma mistura formada por resinas de várias plantas. E a cor, ela deriva do tipo de planta da qual ela é extraída. Então se você tem um local com plantas diferentes, vai dar uma cor diferente, tá bom? Agora, por que a própolis é verde? Por que se fala própolis verde? Qual é o diferencial da própolis verde em relação às outras? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Você precisa conhecer, porque se tem uma coisa que você pode fazer pela sua imunidade, pra você poder reagir melhor a esse monte de bicho que tá rondando a gente aí, é usar própolis verde. Então desce aqui, outra coisa que você tem que fazer. Como é que você quer pegar covid, pegar alguma coisa e escapar sem estar inscrito no nosso canal? As pessoas que estão escapando, elas estão fazendo tudo que a gente orienta aqui. Assim como eu que tô escapando também. Então desce aqui nos comentários, se inscreve no nosso canal. Bora ajudar a gente a fazer 7 milhões de inscritos? Bora! Aproveita, clica no sininho pra ativar as notificações, deixa o teu like e manda esse vídeo pra todos os grupos de WhatsApp. Se fosse fake news ligado à vacina, a não sei o que, a não sei o que, você tava mandando. Agora manda esse, que é uma coisa verdadeira, tá bom? Bom, gente, a própolis verde é um produto produzido apenas no Brasil. Vocês pensam que o Brasil só tem coisa ruim? Não, tem coisa boa também, tá certo? É um produto barato e serve pra várias situações. Mas, Dayane, por que que é verde? Vou explicar. Esse produto é feito pelas abelhas, né? E que vivem próximos a uma planta que tem apenas no Brasil, que é o alecrim do campo. Também conhecido por vassourinha do campo. E essas plantas, elas têm principalmente na região do sul de Minas e no nordeste de São Paulo. Tudo tem ali naquela região de Minas e São Paulo. É impressionante, que terra abençoada. Tive agora, passando um final de ano ali, fiquei com inveja de morar ali, viu? Porque, pelo amor de Deus, são campos verdejantes, riachos de água cristalina. É um negócio sério. O povo velho do nordeste aqui sofre. Os nordestinos sofrem pra conseguir alguma coisa na natureza. E lá é muito abençoada aquela região. Você que mora na região de Minas e São Paulo ali, você é uma pessoa de sorte, viu? Então, gente... Minha mãe fala demais. O tempo todo falando ali. Agora, qual a diferença da própolis verde pra própolis convencional? O verde, como eu falei pra vocês, é muito importante. Quando eu tô falando qual é a diferença, não é em relação à planta não. Já falei da planta. Mas em relação às funções. Própolis verde, gente, tem uma ação extraordinária. Principalmente na imunidade e também na prevenção e tratamento de câncer. A própolis verde é rica em compostos fenólicos. E esses compostos não são encontrados em nenhum outro tipo de própolis. Ela tem substâncias exclusivas delas. E alguns estudos da Unicamp detectaram que essas substâncias que tem na própolis têm efeitos antibióticos. Então, existe uma substância, um flavonoide, chamado de Artepelin C. Que é um poderoso anticâncer que existe na própolis verde. Tá certo? Essa substância melhora a imunidade. E faz com que as pessoas consigam ter um reforço no tratamento desses tumores. A própolis verde, ela reduz também os efeitos colaterais da quimioterapia. Muita gente no tratamento de câncer deixa de responder bem ao tratamento. Não é nem porque o tumor seja tão agressivo. Mas é porque não aguenta os efeitos colaterais da quimioterapia. É muito vômito. É muita infecção. E a própolis verde, ela reduz os efeitos colaterais da quimioterapia. Ela induz a célula tumoral à morte sem matar as células normais. Porque o grande problema da quimioterapia é que ela não leva à morte só à célula tumoral. Você fica todo doente. Você termina morrendo junto com o câncer. Só pra vocês terem uma ideia, ela induz esse tumor à morte sem matar essas células naturais num processo parecido com outros vídeos que a gente já fez aqui, como é o vídeo do chá da graviola. Então, a graviola nos Estados Unidos é uma planta já considerada anti-câncer. Os chineses, por exemplo, chamam o efeito do própolis verde de quimioterapia natural. Então, o própolis verde é ótimo. É anti-inflamatório natural. É ótimo pra quem tem artrite, artrose, artrite reumatóide. É bom pra quem tem fibromialgia. Pra quem tem dores musculares. É um antioxidante. Diminui o estresse oxidativo, que é aquilo que faz você adoecer. Aquela riqueza de lixo celular. Quando você faz isso, você diminui até a chance de você desenvolver Alzheimer. Própolis verde tem um poder antimicrobiano. Quando a gente fala de antimicrobiano, ela é contra bactérias, é contra vírus, é contra fungos. E é ótimo pra quando você vai começar o início de um processo gripal. Sabe aquele dia que você diz, rapaz, eu tô achando que eu vou gripar? Aí você pode fazer duas coisas. Usar própolis verde e tomar 50 mil unidades em dose única de vitamina D. E o melhor de tudo, própolis não tem efeito colateral. Agora, o que você precisa verificar é qual é o própolis que você vai usar. Própolis verde, geralmente o melhor, é o livre de cera. Quando a própolis é produzida pelas abelhas, a gente pode achar cera no seu material. Mas se ela passa por um processo que a gente chama de filtragem a frio, aí ela vai mais pura, sem cera, tá bom? E quanto maior a percentagem de pureza, melhor. Ou seja, você encontrar própolis de 70% a 80% de extrato, ali do extrato, é o melhor. Você pode usar ali em torno de 20 a 30 gotas por dia. Aqui usa até duas vezes por dia, eu acho que basta uma vez. E diluído em água, meio copo d'água. Ou você pode usar em cápsulas, entre 400 a 500 miligramas da própolis em cápsulas. Você pode usar até duas vezes ao dia, tá bom? Daí é por quanto tempo eu posso usar própolis? Pode usar continuadamente como antioxidante, como suplemento. Ou você pode usar até pra prevenir câncer. Ou você pode usar quando você estiver no tratamento de câncer. É importante só você conversar com o seu médico, com o oncologista pra saber. Porque ele pode interagir com alguma coisa. Normalmente não interage não. Mas até pra um oncologista, não vi dizer depois, que as complicações são devido a própolis, tá certo? Pessoas que tem gripe, não quero usar própolis sempre não, mas agora que eu tô gripado, aí você usa. Ali por 15 a 20 dias vai te dar uma boa ajuda. Mas sempre se lembre de procurar um médico ou nutricionista pra te ajudar nessa indicação e no manejo. Mas a medicina que vem das abelhas é importantíssimo você ter em casa. Você tem que ter um localzinho na sua casa, que eu costumo chamar de armário da saúde. Todo mundo tem que ter isso em casa. Esse armário da saúde tem que ter mel, esse armário da saúde tem que ter chia, linhaça, chás, ervas, temperos. Tem que ter tudo isso. E tem que ter própolis também. Própolis tem que estar na tua rotina diária, como se fosse uma vacina pra imunidade. Todo dia você tem que ter a sua dose de própolis. Eu costumo geralmente tomar, porque o importante é você lembrar, né? Então pra você não esquecer de tomar todo dia. Eu costumo geralmente tomar no meu shake pós-treino, onde eu coloco aminóxidos essenciais, onde eu coloco colágeno, onde eu coloco outras coisas que eu tenho ali em casa. Ah, eu tenho tudo, todo tempo? De jeito nenhum. Tem coisa minha que acaba. Mas você precisa criar o hábito. Quando você cria o hábito, aí sim você vai notando. Rapaz, eu tô notando que eu tô adoecendo menos. Tô notando que eu nunca mais gripei. Você vai observar isso, né? Então fica a dica, própolis verde. Lembrando que é verde por conta da vegetação, das árvores. É uma própolis exclusiva do brasileiro. Então aqui não só tem coisa ruim no Brasil não, tá bom? Escreve nos comentários se você já usou. Se você já usou pra dores no corpo, dores articulares, pra problema de artrite, artrose, fibromialgia. Escreve pra dizer qual foi o benefício que você percebeu. Não se esquece de viver a vida com saúde, com paixão e com Deus do coração. Tchau, gente! Valeu!